Flamengo economizando na contratação e compra do Andrias Pereira. John Testo estaria fazendo manobra pra tirar o Pedro do Mengão? Flamengo diminui prejuízo no campeonato carioca no jogo contra o Vasco e o Mauro César Pereira, que bateu de frente mais uma vez com o Tita. Isso e muito mais você vai acompanhar agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Fala, nação rubro-negra! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando aí, não esqueça de se inscrever. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho, a sua inscrição é muito importante pra nossa caminhada aqui no YouTube. Vem aqui embaixo agora, não deixa pro final do vídeo que você esquece. Vem agora nesse botão vermelho que está aqui, clica nele, se inscrevam. É muito importante a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona, claro, o sino da notificação, que é pra você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo logo de cara, em primeira mão, sempre que a gente subir um vídeo ou uma live aqui pra vocês. Compartilhem nas suas redes sociais e, ó, deixe o seu like, que o seu like também ajuda e muito. Vamos pras informações, porque tem muita coisa pra eu falar pra vocês aqui nessa noite de segunda-feira. A semana começando, uma semana aí que o Flamengo tá mais tranquilo, folga hoje, folga amanhã. só se reapresenta na quarta-feira, 3 horas da tarde, pra poder começar a se preparar pro primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Lembrando que hoje tem jogo entre Fluminense e Botafogo, primeiro jogo, jogo de ida da semifinal, onde vai definir um desses dois adversários, vai ser o adversário do Flamengo, na final do Campeonato Carioca. Então o Flamengo tá tranquilo, fez a sua parte já, já se classificou, tá só aguardando. E ontem no jogo contra o Vasco, o Tita, né, mais uma vez, a gente trouxe aqui no vídeo da manhã pra vocês, mais uma vez o Tita cutucou o Flamengo, mais uma vez o Tita falou um monte de besteira lá, né, para, para, na transmissão lá da Record, do Cariocão, na verdade é Cariocão Play, e claro que ele foi rebatido, né, mais uma vez também, pelo jornalista Mauro César Pereira. O Tita falou o seguinte, na hora que terminou o jogo, né, os jogadores, pra quem não viu ainda, não sabe, na hora que terminou o jogo, os jogadores do Flamengo foram até a torcida, foram comemorar com a torcida, foram prestigiar os torcedores que estavam ali presentes, falei mais cedo no vídeo que o torcedor tá ali pra isso, né, pra vencer ainda mais um rival como foi o Vasco, é, ir lá e comemorar. E o Tita, na hora que eles foram lá comemorar, o Tita falou o seguinte na transmissão, abre aspas, o Flamengo não tem que comemorar que chegou na final, é, bonita a festa da torcida, quando do seu principal, ganhou do seu principal rival, mas não tem que comemorar nada. Palavras do Tita dizendo que não tinha que comemorar. Bom, é, o Mauro César Pereira, né, ele, ele rebateu no Twitter o Tita e falou o seguinte, mas, Tita se supera dizendo que não tem que comemorar nada. Pô, os jogadores estão festejando com a torcida o fato de ter eliminado o Vasco. Sim, é o maior rival do Flamengo. Não importa a fase, isso é respeito à rivalidade, ao adversário. É, time não foi, é, o melhor, pelo contrário. Opinou aí o Mauro César, então, Mauro César, cara, é o que eu falei no vídeo mais cedo. O Tita tem o direito de dar a opinião dele, só que aí começa a falar coisas desnecessárias, todo mundo tem o direito à opinião, mas começa a falar coisas desnecessárias e aí dá o direito de outros colegas da profissão, né, de outros jornalistas, é, rebaterem, como o Mauro César rebateu. E tem o direito, sim, de comemorar, os jogadores do Flamengo têm o direito de comemorar. Ganhamos e eliminamos o Vasco. Agora é pensar daqui pra frente, né, é pensar a caminhada, que vai ser uma caminhada dura. Bom, é, uma outra coisa que tem que comemorar também nesse jogo contra o Vasco é a questão do Flamengo ter diminuído o valor que o Flamengo, né, o Flamengo terminou a Taça Guanabara devendo 519 mil reais de prejuízo. E aí o Flamengo, né, tá tirando essas finais como, assim, uma oportunidade de ficar pelo menos no 0x0. Não vai lucrar no Campeonato Carioca, mas pelo menos ficar no 0x0. O Flamengo entrou, como eu disse, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, devendo 519 mil reais. No primeiro jogo o Flamengo teve um lucro de 15 mil reais. Baixou aí pra 504 mil reais. Nesse jogo de ontem, o mando de campo foi o Flamengo, o Flamengo já aumentou esse lucro. O Flamengo teve um lucro nesse jogo aí de aproximadamente 234 mil reais. Pagando todas as despesas, né, tudo direitinho, 234 mil reais. Ou seja, o déficit do Flamengo já caiu de 504 mil, já caiu pra 268 mil. Hoje o prejuízo do Flamengo no Campeonato Carioca são 268 mil. O Flamengo espera aí, o Flamengo espera aí que nos próximos jogos da final, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, o Flamengo consiga zerar esse débito aí. Então é bom, pelo menos, que o Campeonato Carioca dá essa dor de cabeça, ainda nem definiu premiação, não definiu nada até agora, ainda dá dor de cabeça pro Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre mercado da bola. Mas antes deixa eu te passar um recado, você que vai viajar, você que quer viajar, precisa viajar, trabalhou a passeio, procure a Editor, a Editor é parceira aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, leva a gente aí pra todos os lugares, todas as coberturas do nosso Mengão, e você tem desconto especial por seguir o nosso canal aqui. Vai aqui embaixo, descrição do nosso vídeo, tem o WhatsApp deles, entre em contato com a Editor, fala que vieram daqui, que eles vão te atender e te dar um desconto mágico especial. Viaja de avião, de ônibus, a trabalho, a passeio, o que você precisar, o hotel, o que você precisar. Entre em contato com a Editor e fala que vieram daqui. Bom, vamos lá falar de mercado da bola agora? Vamos falar sobre a questão do Andrés Pereira. O Flamengo tá economizando, sim, com a contratação, com a compra do jogador. O euro tá baixando. O Flamengo firmou 10 milhões de euros lá com o Manchester, Marcos Braz foi lá, 10 milhões de euros. Só que na época que ele foi lá, o euro tava 6 e pouco, alguma coisa assim. E daria aí 63, aproximadamente 63 milhões de reais a compra do Andrés Pereira. Muito contestada aí por todo mundo. Ah, não vale isso e tal, não sei o quê. E o que que acontece? O euro tá baixando. O euro tá hoje 5,44 reais. E com isso, hoje o Flamengo pagaria 54,8 milhões de reais pelo jogador. Ou seja, uma economia de 8,2 milhões nessa brincadeira do euro baixando. Eu queria perguntar pra você, torcedor rubro-negro, se agora com esse valor você acha que vale a pena o Flamengo contratar o jogador e comprar o jogador. Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Isso porque seria uma economia aí de quase 10 milhões de reais. Bom, continuando falando sobre mercado da bola, o torcedor rubro-negro tá meio preocupado com a situação do Pedro. Por que que tá preocupado? Eu vou explicar a vocês. O jornalista, o Guilherme, né? O Guilhem, na verdade, Guilhem Balagui, trouxe a informação há três dias atrás que seis clubes estariam interessados na contratação, seis clubes europeus estariam interessados na contratação do Pedro. São três, dois, na verdade, o Real Betis e o Sevilha da Espanha e outros clubes da Premier League. E um desses clubes da Premier League, os outros quatro, seriam o Crystal Palace. Pô, Marquinhos, tá, beleza, tal. O que que tem? O investidor, o dono do Crystal Palace, é o mesmo do Botafogo. O John Tastor que comprou o Botafogo, comprou 90% do Botafogo. E aí o que que tá acontecendo? Tem muitos torcedores que tão preocupados e falam assim, pô, Marquinhos, ó, será que os caras tão querendo fazer uma manobra? Por que manobra? Porque a multa recisória do Pedro aqui pro Brasil são 100 milhões de euros. Só que lá pra fora, pra clubes do exterior, cai pra 60. São 60 milhões de euros. E muita gente falando que eles estão preparando, né? O John Tastor estaria preparando uma proposta aí para o Pedro e não tem jeito, a multa é 60 milhões. Os caras chegam aqui, ah, vou pagar a multa e o cara bota o dinheiro aqui, vou pagar, vai levar. E ele poderia, né? Muita gente falando que poderia contratar pro Crystal Palace e se emprestar pro Botafogo. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que isso seria possível de acontecer, desse cara fazer esse investimento, o John Tastor fazer esse investimento. Os caras estão contratando aí. Hoje chegou o Patrick de Paula, a contratação mais cara da história aí até agora do Botafogo. Só que o John Tastor já tá abrindo o cofre aí, tá contratando. Contratou o Piazon, o Sampaio, o Saraiva, o Patrick de Paula, o Vitor Sá, né? O Oyama também. Enfim, os caras... Então, mano, o cara tá abrindo o bolso aí, tá contratando. Então, ainda tem o Luiz Castro, né? Que é o técnico português que tá chegando aí pro Botafogo. Tá querendo melhorar o Botafogo e evoluir. E tem essa situação do Pedro, né? Que é um jogador hoje essencial pro Flamengo. O Liarão falou ontem com a gente na Zona Mista. E o John Tastor, que é dono do Crystal Palace, poderia tá fazendo a proposta de contratar e emprestar pro Botafogo. Comenta aqui embaixo. Quero saber o seu comentário, o que vocês pensam sobre isso. Quero agradecer demais também a sua audiência, você que participou com a gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo. Sua inscrição é muito importante. Compartilha o nosso vídeo, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Saudações, rubro-negros!